Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José GDC e hoje nesse vídeo aqui mais um vídeo de tutorial aqui no canal, tá? Hoje eu vou estar ensinando a você que tem o BNG Drive aí no seu PC e tem um PC fraco, a como tá rodando o jogo no PC, né? Se o seu PC é fraco, tem uma placa de vídeo fraca, é possível rodar o BNG Drive? Sim, é possível, eu vou mostrar o que você vai fazer aqui, vai ser um vídeo bem rapidinho, tá galera? Eu quero agradecer a todos vocês que veem meus vídeos no canal, nós chegamos aí a 150 mil visualizações, né? Estamos chegando aí nas 150 mil visualizações e se você é novo aí no canal já se inscreve, se você gostar desse tutorial, se inscreve, deixa o like e compartilha aí, tá? Vamos lá então, sem mais enrolação, então vocês vão estar nessa tela inicial aqui, tá? Eu vou estar ensinando a como jogar num PC fraco no ano de 2022, tá? Então pode ser que mais pra frente haja novas atualizações, novos métodos aqui, tá? Mas vamos lá, ó, meu PC ele tem uma placa de vídeo GT 710, tá? Que é aquela plaquinha que vocês estão vendo aí na tela E o jogo roda liso, tá? O jogo roda muito bem no meu PC, tá? Com essa placa de vídeo Então pra configurar aqui é bem simples, ó Vocês vão vir aqui em opções, ó E aqui não tem segredo, tá? Você vai botar tudo no lowest, tá? Você bota aqui e joga tudo no lowest, ó Depois que você clicou aqui no lowest Vocês vão ver aqui, ó Quanto mais eu abaixar aqui Vai tá tudo desativado, vai tá tudo no lowest, tá? Essa parte aqui também é bom desativar, ó Tire Marks, Amounts Isso aqui é marca de roda de pneu, tá? Isso aqui você pode até tirar Deixa no mínimo que tiver O mínimo aqui é 500 Então você deixa aqui no mínimo, tá? E agora tá o segredo Que muita gente Acaba esquecendo Que é vocês virem aqui no display, ó E no display Vocês vão deixar o display mode No full screen, tá? Que é tela cheia Aqui tá mostrando meu monitor, tá? E aqui a resolução, galera Muita gente fala Poxa, mas eu queria jogar O jogo numa resolução full HD Uma resolução HD O que eu faço E esse é o maior segredo, tá? É você deixar o mínimo possível De qualidade de imagem, tá? Quanto menos imagem tiver Melhor o jogo vai rodar Então aqui eu deixei em 1280x720, tá? Num quadro 16x9 Aqui eu posso vir E diminuir mais isso aqui, tá? Mas eu vou deixar o meu Em 1280x720, tá? Então eu recomendo aqui A vocês deixarem Nessa imagem aqui, ó Nessa resolução, tá? Isso aqui vai ajudar Bastante, tá? Isso aqui, ó É o que salva Quem tem PC fraco Deixar a resolução No mínimo possível Eu deixei no mínimo possível E aqui você aplica depois, tá? Eu não vou aplicar Aqui o meu já tá salvo Já, tá? Eu acho que é mais isso, tá? É mexer em gráficos E display Aqui a linguagem Se você tiver em inglês Você muda, tá? Pra inglês Ou português Aqui ele vai reconhecer, tá? Muda pra inglês Português O que você achar melhor Mas os dois principais São os gráficos e o display Principalmente o display, tá, galera? É o display que vai salvar vocês aí Na hora de jogar no PC fraco E aqui, ó Eu vou até iniciar um Dar um passeio livre aqui Pra mostrar pra vocês Eu vou colocar no mapa Mais pesado que tem Que é a Itália, ó Ó Eu vou colocar aqui na No Crossroads Que é um dos mapas Mais pesados que tem no jogo Eu vou mostrar pra vocês Que o jogo roda liso, ó Vou dar um início aqui Só esperar ele carregar, tá? Que aqui ele vai demorar Um pouquinho pra carregar Vocês vão perceber aqui Que o jogo vai tá Bem legal, tá? Nas condições Lembrando, tá? Nas condições De um PC fraco Não vai imaginar Que vai rodar Um jogo aqui Num 4K Num gráfico Ultra bonito, tá? Mas vai rodar Pra um PC fraco, tá? Ele carregou Mostrar aqui pra vocês Deixa ele esperar um pouco Pra carregar Ó O meu, galera Roda nessa qualidade aqui Tá? Não é bonito Não é aquelas grandes coisas Mas, ó Quando eu andar com o carro Aqui, ó Olha só o lisinho Que tá rodando, galera Não tá nenhum Não tem nenhum lag Tá? A quantidade de lag É mínima Mínima possível Ó O jogo tá rodando Perfeito aqui, ó Não tem travamento Não tem nada, tá? Então o segredo aqui, galera É vocês deixarem Na mínima resolução possível Tá? Quanto menos resolução tiver Quanto menos resolução tiver Melhor, tá? Ó Aqui tá rodando perfeito, ó Tá? Não tem travamento O jogo tá rodando mesmo E a minha placa É uma GT 710, tá? Ela é bem Antiga essa placa E pra um jogo Desse tempo aqui, né No ano de 2022 Ó Tá rodando perfeito Tá? Galera Então eu vou finalizando O vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Se te ajudou Já se inscreve no canal Deixa seu like E compartilha esse vídeo aí Pra que mais pessoas Possam ver Eu vou finalizando por aqui O canal não seja a direção O canal pra todos os gostos Valeu Fui